Dá-se início ao festival de Mikabe, aqui no lago de Hamaná, onde à noite haverá queima de palco, uma super linda queima de palco. E à tarde vai ter vários eventos, como taiko, dança e música. Vamos apreciar o festival de Inohara em Hamanatsu. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.